E aqui é meu lugar, e aqui é minha raiz, aqui os meus homens, minha mãe, meu pai, todo mundo, e aqui eu quero ficar, pra sempre. É que eu criei meus filhos aqui, tô criando meus filhos, graças a Deus, eles, eu não quero sair daqui, eu quero continuar aqui nesse lugar, aqui é a nossa terra, aqui plantamos muito, meus avós plantaram, criaram vacas, boi, vendendo verduras pras pessoas ricas, e eu não quero sair daqui, eu quero continuar nesse lugar, e tenho raízes aqui, tem meus filhos, tem meus irmãos, tem minhas primas, todos aqui, e eu quero continuar nesse lugar, aqui eu não vou sair. E faz mais de 48 anos que eu moro nesse lugar, só minha tia morou 82 anos por aqui. Meu avó morreu com 105 anos, meus avós morreram aqui, em cima dessas terras aqui que eles sempre moraram, né? E a gente quer uma continuação pra ficar por aqui. Eu sou afrodescendente, e a gente continuou com as origens africanas, né? Então aqui a gente tem umbanda kardecista. Aqui é a casa de Xangô e Jurema, acabou com a Jurema e Xangô. O quilombo Ked tem em torno de 120 anos de existência, quando o senhor José Dutra, que é o patriarca ali da comunidade, veio já de um outro quilombo, em Taquara, né? Onde ele procurou meios de vida melhores na região que a gente conhece como colônia africana, que é a Boa Vista. E ali, ele, junto ao quilombo Silva, no qual eles são remanescentes, se estabeleceram e ficaram, eles construíram muitos prédios que tem ali na volta. E por conta dessa gentrificação, por conta de toda uma história, né, de embranquecimento do Brasil, foi se perdendo. O que a gente conhece hoje como Avenida Doutor Nilo Peçanha, na verdade, portou vários quilombos que tem ali no entorno. Um deles era o Mirim, né, lá na Vila Jardim, que se ligava com o quilombo Silva, o Ked, e também os outros quilombos que iam até ali a região da Guete, enfim, o quilombo Ked, especificamente, ia até a região do, que hoje é o supermercado Assum, na Plínio, fora o racismo que a gente enfrenta ali, porque o entorno passa ali diariamente, e diariamente, se tu tiver parado ali na frente, tu vai escutar quando é que essa negrada vai sair daí, quando é que esses pretos sujos vão sair daí, tem que tirar essa gente daí, essa jantada não pode ficar aqui, né, isso daí destoa dos nossos prédios lindos, né, então são coisas que a gente ouve bastante. Quando eu vim morar aqui pra cá com sete anos de idade, desde então já vinha esse fato de que, da remoção daqui, né. O lugar já não é candidativo, né, do entorno, diferente do quilombo que aceita todo mundo, né, então não é um lugar de, não é um lugar de violência, não é um lugar de drogadição, não é um lugar que tu te depara com tráfico. Foi aqui que eu comecei a dar, digamos que o meu primeiro espaço, né, a construir a minha casa, onde eu adquiri um emprego melhor também, e foi aqui que eu consegui tudo isso, eu estudei aqui, desde os sete anos de idade, terminei aqui no colégio, então pra mim foi de uma grande importância. Aqui a gente tem postos perto, dentista, tudo que é, tudo próximo aqui no posto IAPI, então aqui é um ambiente maravilhoso de morar. Sempre trabalhado no entorno, e principalmente o coaching coach, né, que hoje é o gosto dessa remoção deles, né, que eles enfrentam. Pra mim foi mais difícil, porque eu perdi noites de sono, pra trabalhar eu até não conseguia, tive crise de ansiedade, tive que fazer um tratamento até pra isso, agora, graças a Deus, conseguir tirar a medicação, né, mas foi muito, muito assim, cada dia era uma, usar fora de uma pressão, o DEMAB, eles vinham com outras conversas, a gente não sabia, né, o que realmente estava acontecendo, então foi feito um cadastro, oferecendo cestas básicas pra comunidade, e a comunidade, né, o pessoal ali, aceitou, mas quando a gente foi saber mais à frente, eles estavam fazendo um cadastro pra anumerar as casas que eles iam retirar, então a gente ficou realmente bem chateado, porque a gente confiou nessas pessoas, mas nem em momento ninguém falou que queria sair aqui do lugar, então, essa foi a pressão que a gente sofreu no começo, porque é pra gente se unir também, porque ninguém quer sair daqui, ninguém quer sair do seu lugar, então a gente está se organizando dessa forma, então a gente está fazendo trabalho com os antropólogos, a gente está nos organizando, o pessoal da Geografia está nos ajudando, a gente tem nossos advogados, então a gente está se organizando agora dessa forma. A importância da CAD pra mim é a história do lugar, é uma história que a minha trisavó viveu, que a minha trisavó foi escravizada, o meu avô quando falava a falecida vovó foi escravizada, a minha mãe nasceu na lei do ventre livre, mas ele podia ser vendido junto com a minha avó. São todas essas histórias que a CAD carrega e que a minha família carrega, e família a gente não abandona, a CAD pra mim é o meu coração. Tudo que eu estou fazendo lá hoje é porque eu gostaria que alguém fizesse por mim. É uma questão de humanidade, é uma questão de empatia, é uma questão de se colocar no lugar do outro, de saber que a gente veio nesse mundo não só pra existir, não só pra estudar alguma coisa, mas se a gente sabe um pouco mais que o outro pra poder ajudar. Essa é a importância da CAD pra mim. É um baita reconhecimento de ser quilombola, porque a gente da raça morena, então a gente já tem um sofrimento já, uma luta. Então, o que acontece? As pessoas pensam que simplesmente por a gente não ser de cor, a gente está submisso a aceitar as coisas que eles querem. E não é assim. Aqui todo mundo é digno, aqui todo mundo é trabalhador. Eu saio de manhã, eu volto só de noite de trabalho, então, na luta, sabe? Então, acho que todo mundo teria que respeitar a gente pelo lugar que a gente está, pela nossa dignidade, né? Então, pra mim, ser quilombola é de uma extrema importância. Tchau, 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 tchau.